A Agência Espacial Americana, a NASA, publicou nesta terça-feira no YouTube um vídeo em 4K da Terra que mostra a aurora boreal vista do espaço, filmado a partir da Estação Espacial Internacional, que estuda as variações de temperatura do planeta, monitora furacões, níveis de poluição e alguns fatores. A filmagem foi feita por uma câmera RED levada à Estação Espacial em outubro de 2014. O equipamento, na verdade, é capaz de gravar vídeos em 6K, de 6.144 por 3.160 pixels, a 100 quadros por segundo. A NASA já havia lançado outras imagens em 4K em 2015, inclusive a de alguns fluidos estranhos em gravidade zero.